Eu tenho uma história pra compartilhar com você agora, que história, gente, que história. Um homem foi assaltado no trânsito, bairro do Campo Olimpo, Zona Sul de São Paulo. O ladrão é um falso entregador que leva a aliança de casamento desse rapaz que está de carro. O cara é falso entregador, então ele tá com aquela mochila, com aquela bag, com aquela mala de entrega. E o cara levou, tem cada ladrãozinho sem vergonha, levou a aliança do motorista e fugiu. O motorista, quando caiu a ficha, ele ficou tão furioso e ele viu o rapaz de moto fugindo no final da rua, ele pegou o carro e foi atrás, e foi atrás. Quando parou no farol ele não teve dúvida, ele pegou o carro e jogou em cima do entregador. Olha a moto, como ficou. O motorista do carro não teve dúvida. Fala, vou fazer justiça com as próprias mãos. Pegou e, tumba! Deu com o carro em cima da moto. Ele errou. Não era aquela moto. Não era aquele entregador. Ele acertou o rapaz errado. O motorista assaltado atropelou o motociclista errado. Quem o motorista atropelou? O José Luiz, que não tem nada a ver com o assalto. Desceu a rua, mudou, tá, um outro rapaz de moto apareceu, o cara falou, é ele. Já jogou o carro em cima. Agora, o José Luiz está com a moto destruída, com os braços quebrados e não pode mais trabalhar. José Luiz fala agora com o balanço geral. E ele conseguiu falar, o José Luiz, com o motorista do carro. Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa conversa? Agora, no balanço, vem! José Luiz trabalha como entregador de aplicativo. Ou melhor, trabalhava. Assim, todo quebrado fica impossível cumprir qualquer função. Quebrei a mão, quebrei o braço, a mão esquerda, o braço direito, o antebraço, né? Quebrei uma costela, tive uma perfuração no pulmão e uma no fígado. José ficou assim depois de um incidente um tanto quanto inusitado. É que o homem de 32 anos foi alvo de um motorista confuso. Mas ele não era o alvo certo. O motorista errou. Eu explico. É que o Luiz estava no lugar errado e na hora errada. Ele estava indo fazer uma entrega de moto aqui na zona sul de São Paulo, quando um carro foi com tudo para cima dele. Luiz caiu na hora. Quando o motorista desceu do veículo e viu a vítima no chão, levou um susto. É que ele viu que tinha acertado a pessoa errada. Na verdade, o motorista queria atingir um criminoso. Um homem também de moto que tinha acabado de roubá-lo. Na hora que ele me olhou, que ele viu que não era eu e que a reação de susto dele, de choque. Aí ele falou que tinha se confundido e tal. Luiz conta que o motorista estava com a esposa e o filho no veículo. Ele aguardou a chegada do socorro e da polícia. Na hora já chegou o corpo de bombeiros e precisamos nem ligar para o corpo de bombeiros. Ele já chegou, já parou. Aí a polícia também já chegou no local. Ele ficou no local? Ficou, fez o boletim de ocorrência, né? Claro que o primeiro sentimento do entregador foi revolta. Além dos ferimentos e da incapacidade de trabalho, a moto dele ficou destruída. O celular, que ele também usa para trabalho, não funciona mais. Um prejuízo de cerca de 9 mil reais. Por enquanto a gente está dependendo da avó da minha esposa, tios, familiares, os amigos. Graças a Deus aí na internet, nas redes sociais a galera está ajudando. Cada um manda o que pode, mas graças a Deus a gente conseguiu comprar medicação, conseguiu comprar alimentação para as crianças também. Em depoimento à polícia, o motorista alegou que agiu sob violenta emoção, depois de ter sido ameaçado por um indivíduo no semáforo que lhe roubou o seu par de alianças. Antes de chegar no farol, eu vi o carro e uma moto, parecia que estavam conversando, né? Até então. Eu parei um pouquinho antes, eu falei, não sei, o farol está vermelho, né? Espera o farol abrir. Nossa, que o farol abriu, eu vi que eles não estavam conversando. Então eu já saí andando, né? O motorista entrou em contato com o José. Por telefone, ele pediu desculpas e disse que acionou a seguradora que vai arcar com os prejuízos. Mesmo em dificuldades financeiras no momento, o José entende que tanto ele quanto o motorista são vítimas do mesmo problema, a violência urbana. Eu vi que não foi uma pessoa, pelo menos não, é, pareceu uma pessoa de má índole, né? Então, se propôs a ajudar também, a gente conversou bastante, nem pediu desculpas. É que nem eu falei no começo, eu tava, se fosse um dia atrás, eu tava revoltado com esse cara. Talvez nem aceitaria, mas a gente conversou, eu entendi o lado dele também. É um rapaz que tem família, tem criança, né? No início eu me considerava só uma vítima, né? Mas, é, realmente, somos duas vítimas aí. Bom, esse é o preço que você paga por fazer justiça com as próprias mãos, correto? O Lombardi vira e mexe, ele fala, é, se eu pego o carro, eu jogo em cima mesmo. Só que é o seguinte, se você errar, você vai atingir um inocente e o bandido que te roubou foi embora. É, tem gente que escreve isso. Pô, você vai fazer justiça com as próprias mãos? Olha o que aconteceu. O cara que é vítima, jogou o carro em cima de um inocente. E o bandido, safado, sem vergonha, vagabundo, que devia ficar preso, fugiu. Então, esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos é um negócio perigoso. Ele errou. Quando você vira e mexe, você fala, é, eu pego o carro. Não, eu falo o seguinte, se eu estiver passando e tiver condições de o cara vir me assaltar, vir me fechar, se eu tiver condições de passar, eu passo por cima. Eu passo por cima. Por que que eu vou ser assaltado de um remoto? Então, mas nesse caso aí não deu certo. Nesse caso ele errou, ele errou. E eu também não faria isso que ele fez. Eu vou atrás do sujeito e erro. Se você está ali, ah, eu estou cego. Não, cego não. Você sabe quem é, você sabe direitinho o que é. Ele errou. Ele foi para ele, ele errou muito. Eu acho que ele tem que arcar as consequências. Agora, o rapaz que jogou o carro em cima do nosso convidado aqui, ele tem que pagar. Ele tem que arcar com o prejuízo do rapaz. Você viu o que ele falou, Rui? Você acha que o seguro vai pagar isso? O seguro sabe dessa história? Então, ele tem que arcar. Precisamos ver se isso vai acontecer. Porque eu posso contar uma história rapidinha para vocês? Lombardi sabe dessa história. Nós, eu não vou falar aqui o nome do jogador, até porque a pessoa não confiou na gente. Olha o que aconteceu. Jogador de futebol, de madrugada, bateu no carro de uma senhora. A senhora estava com a Brasília. E aí o pessoal falou, Gotino, Caio, essa história aqui, vai para a rua fazer a reportagem. Eu peguei e falei, eu vou. Peguei e fui. Quando eu cheguei lá, a pessoa falou, não, 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 não vamos dar entrevista, não sei o quê, não sei o quê lá, papapá. Eu falei, senhora, não vai dar entrevista, senhora não vai falar, senhora... Não, 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 já conversei com o jogador, ele vai pagar tudo, eu não quero nada, não quero... Eu falei, ó... Pelo que eu conheço do naipe do jogador, ele vai dar um samba na senhora aí. Só que aí depois não vai adiantar procurar a gente que vai ser complicado, porque isso aí é uma notícia do dia, né? Ela falou, não, 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 o jogador... Tá bom. Eu tinha mandado uma mensagem para ela, dizendo que eu estava indo para a delegacia, peguei e fui. O que aconteceu? Isso foi, por exemplo, quinta-feira. Sexta-feira passou, eu saí de férias, fui viajar. Deu segunda-feira, ela me mandou uma mensagem. O jogador não está me respondendo mais, mandou... Não me responde. Uma vez ele me mandou uma mensagem falando para eu procurar os meus direitos. Ficou com a brazuca toda destruída em casa e o jogador pulou e falou, vai para a senhora na justiça. Eu falei assim, olha, eu estou de férias aqui, vou mandar mensagem para a nossa produção, mandei até para o Armando na época e tal. Mandei. Entendeu? Vai para cima, bicho. Vai para cima, tem que receber. Tem que receber na hora, porque... É. Depois, a promessa... Porque ele falou assim, ah, o rapaz falou que vai acionar o seguro. Se o seguro souber que ele bateu, vai ter uma discussão aí. É isso. Porque é isso que eu falei. Você que provocou acidente. Foi proposital. É isso aí.